Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um quiabo pro almoço, eu tô aqui preparando, tô tirando esses talinhos aqui, ó, e vou mostrar pra vocês, tá? Vou fazer ao molho. Não sei se vocês, alguém de vocês já comeu quiabo ao molho, é uma delícia, gente. Vou fazer e vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Agora eu estou picando ele. Eu não gosto de picar muito fininho, porque eu acho que ele fica mais babento. Então, eu fico assim, mais ou menos, ó. Não tão grande e nem tão pequeno. Então, pessoal, já estou recolgando com alho, cebola, dando uma refogadinha. Vou pôr um pouquinho de colorau, envolvendo o tavam, tá? Mas vocês ajudam o que vocês quiserem, tá bom? Olha, gente, como já está ficando. Ah, pessoal, e se vocês forem fazer aí na sua casa, e se vocês não gostarem que ele fique meio babento, é só vocês espremerem um pouquinho de limão ou colocar um pouquinho de vinagre. Aí ele sai toda a baba dele. Um pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, tá? Gente, o nosso cabinho já está pronto. Agora eu coloquei uma pitadinha de pimenta do reino. Gente, eu não vou colocar o limão e nem o vinagre, porque eu gosto. Eu gosto que ele fique babentinho. Mas tem gente que não gosta, né? Olha. Tem gente que não gosta. E você que não gosta, você coloca o limão ou um pouquinho de vinagre. Aí ele sai toda a baba. Certo? Aqui também estou fritando um pouquinho de carne, pequenos pedacinhos, porque eu gosto assim, e a cebolada. Bem pouquinho, porque é só pra mim, né? E o que não pode faltar? A saladinha de alface. Eu amo, gente, salada. Como eu digo, minha filha fala que eu sou tipo lagarta. que eu gosto muito de folha. Eu gosto mesmo, verdade. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam aí o piago ao molho, porque a maioria das pessoas fazem só frito, né? E ao molho também é muito gostoso. Então, é isso. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo e até o próximo vídeo. E aí, antes do vídeo do vídeo, eu vou colocá-lo